420 mil reais, este é o preço que a Prefeitura de São Luís paga por mês para uma empresa coletar 25 mil toneladas de lixo da cidade. O valor é um dos mais altos do país. Em São Paulo, com muito mais habitantes, o custo da coleta é de 340 mil reais e eles recolhem 450 mil toneladas de lixo. Deu para perceber aí que a diferença é gritante, certo? E se nada mudar, a capital vai continuar gastando mais de 10 milhões de reais anualmente por mais 20 anos, porque este é o tempo do contrato firmado com a terceirizada. O problema maior mesmo é que se paga tão caro por uma coleta ineficiente. E se a coleta não funciona como deveria, o resultado não poderia ser diferente desse aqui. O cidadão não quer lixo dentro de casa, apesar de produzí-lo. E muita gente não tem nenhuma consciência ambiental, aí já viu, né? Os dejetos acabam nas ruas e só para piorar, aqui em São Luís, só existem quatro fiscais na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E já deu para perceber que eles não estão dando conta da demanda. De acordo com especialistas, o município tem 490 lixões clandestinos e 1.800 lixinhos. Em São Luís a gente tem um contrato muito longo com a empresa que cuida do lixo da capital e uma ineficiência alta, ou seja, rentabilidade baixa em termos de captação. Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Eduardo Braide defendeu a criação do sistema consorciado de tratamento de resíduos sólidos para os quatro municípios da região metropolitana, o que, segundo ele, reduziria os gastos. Nós esperamos é que o governo do estado, já que a prefeitura não tem as condições de fazer isso, possa o mais rapidamente possível construir esse aterro, que será um aterro consorciado para todos os municípios da grande ilha de São Luís, que vai reduzir, no mínimo, em um terço o custo operacional do lixo de São Luís. A sugestão pareceu viável aos olhos dos ambientalistas que defendem também a coleta seletiva como uma alternativa de redução de gastos. Em 2010, a Lei 12.305, a lei moderna, que visa um monte de coisas boas em termos de lixo, que visa a inclusão dos catadores, a política reversa do lixo, onde se você produz um material de lixo, se você manufatura alguma coisa e joga isso no mercado, você é responsável por buscar aquilo de volta, aspet, por exemplo.